Seis horas e quarenta e um minutos de volta com o Manhã no ar e a gente volta com boa notícia porque chegou a hora de falar sobre as vagas de emprego nessa sexta-feira que tal encerrar essa semana empregado hein as vagas são muitas são mais de cem oportunidades quem vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo é a Tamiris Clé. Olá Tamiris sexta-feira quem sabe na segunda as pessoas que estão acompanhando a gente agora em casa desempregadas já estejam se preparando nesse horário para ir para o novo emprego né muito bom dia. Bom dia Adriane bom dia a todos que nos acompanham aqui pois é né tomara realmente tenha muita gente na condição já de sair para o trabalho mas a gente sabe que tem muita gente já saindo para procurar o emprego então se você ainda não tem um cadastro no Cine Manaus ou no Cine Amazonas essa é a hora de você ir lá e fazer o seu cadastro tem que levar então todos os seus documentos básicos né e tudo aquilo que comprove aquilo que você vai colocar no seu currículo. Então você tem que ter mão já para se cadastrar tanto no Cine Manaus quanto no Cine Amazonas o seu RG CPF comprovante de residência no caso dos homens tem que levar certificado de reservista tem que levar ainda a carteira de trabalho com o PIS e todos os diplomas certificados aqui aqueles daqueles cursos que você fez né de todo o seu histórico escolar para que você possa realmente comprovar aquilo que está no seu currículo. E no caso das pessoas com deficiência é importante que você leve o laudo médico o laudo médico normalmente tem uma validade de um ano então se você ainda faz muito tempo que você tirou o seu laudo médico é bom que você atualize todos os documentos precisam estar em dia para que você faça o seu cadastro tanto no Cine Amazonas quanto no Cine Manaus. Agora o legal dessa semana Adriane é que no Cine Amazonas a maior parte das vagas disponibilizadas nessa sexta-feira é para o público PCD. A gente sabe que esse público tem uma certa dificuldade de encontrar emprego muitas empresas acabam não oferecendo vagas exclusivas ou adaptadas né para esse público. Então às vezes eles têm dificuldade inclusive de encontrar algo que eles realmente queiram fazer é uma preocupação né mas hoje vamos ver se você que é PCD está procurando emprego se encaixa em alguma dessas vagas que estão disponíveis. A gente vai começar mostrando primeiro as vagas que não são para pessoas com deficiência e logo mais a gente chega lá presta atenção aí nas vagas que estão disponíveis aí no Cine Amazonas. A gente tem cinco vagas para promotor de vendas auxiliar de refrigeração duas vagas para artífice que é uma espécie de operador mecânico que pode ser artesão também tá tem coordenador de tecnologia da informação só para aí nesse caso precisar do ensino superior completo né mas é uma exceção a maior parte das vagas é realmente para ensino fundamental e médio tem ainda técnico de refrigeração atendente de açougue são 20 vagas. Agora sim vamos para as vagas de pessoas para pessoas com deficiência olha o tanto de vaga que tem aí tem duas vagas para auxiliar administrativo quatro vagas para auxiliar de farmácia tem ainda técnico de enfermagem operador de equipamentos pesados oficial de limpeza auxiliar de produção tem auxiliar de cozinha auxiliar de limpeza tem comim né que assistente de garçom tem ainda vaga para cozinheiro e garçom. Então tem muitas vagas para esse público que tem uma certa dificuldade de encontrar seu lugar no mercado de trabalho lembrando que essas vagas estão disponíveis lá no Cine Amazonas na Djalma Batista na sede da CETRAB ali perto do Amazonas Shopping e do Manaus Plaza. Tem ainda as vagas de emprego disponibilizadas pelo Cine Manaus essas você encontra no site da CENTEP que é o centep.manaus.am.gov.br e aí lá você também vai encontrar alguns cursos profissionalizantes que são disponibilizados ao longo do ano. Basta dar uma procurada lá no site sempre tem e é sempre muito importante estar atualizado. Tem duas sedes uma na Constantino e outra no Jorge Teixeira. Adriane. Tá certo Tamiros muito obrigada pelas informações até daqui a pouco. E agora chegou o momento da nossa interação ao vivo com a rádio FM o dia. Vem comigo que a gente vai conversar agora com a Manoel Cardoso que está lá no 93.1 FM. Olá Manoel muito bom dia. Oi Adriane bom dia pra você bom dia pra quem acompanha você aí na tela da TV A Crítica. Vamos falar de uma situação de um acidente né que ocorreu há um tempo e que causou um transtorno muito grande pra quem mora lá no Edu Campos. Tô falando do incêndio que destruiu centenas de casas e deixou vários desabrigados. Isso aconteceu em dezembro do ano passado e agora tem um laudo que aponta os possíveis causas desse sinistro né. Esse laudo aponta pro que inicialmente Manoel? Pra aquela informação que a gente já havia divulgado aqui mesmo Adriane. Inclusive no dia do incêndio, melhor dizendo, no dia seguinte ao incêndio, eu estive lá fazendo reportagem pro Alô Amazonas. Nós entramos até ao vivo do que sobrou né desse complexo de casas que foram incendiadas neste acidente. E o relato das pessoas é que tudo tinha começado na cozinha de uma casa, no fogão de uma casa. O laudo trata justamente disso, diz que a boca do fogão que já estava com defeito teria sido a causa deste incêndio. Sabe quando o registro do fogão não funciona mais e a pessoa para o fogo no registro da própria botija Adriane? Isso teria sido a causa do incêndio e aí uma pessoa já foi indiciada de forma culposa, não está presa, não vai ser presa, vai responder em liberdade. Mas essa pessoa foi identificada, possivelmente deva ser morador desta casa, que saiu de lá sem condições de levar sequer as sandálias. Apenas com a roupa do corpo. O relato que também consubstanciou este laudo informa que o fogão, que o botijão, acabou se transformando numa espécie de maçarico. E o que teria provocado o acidente, este incêndio. Eu estava tentando entender, eu li ainda há pouco sobre como o laudo apontava, não tinha conseguido visualizar como de fato teria sido essa explosão, que começou esse incêndio. Então a boca do fogão estava entupida, não saía o gás pelo canal normal e aí estavam ligando diretamente ali. A impressão é que ela não estava entupida, não se conseguia fechar pela boca. Tinha que ir lá no registro da botija e cortar o gás, aí sim o fogo estava lá. Então já ficava ligado o tempo todo. Já ficava ligado o tempo todo. Então isso teria provocado esse incêndio, não necessariamente uma explosão, mas a botija, o fogo lá no botijão jorrando, se torna uma espécie de maçarico. Existem dispositivos de segurança na botija de gás para que ela não exploda. É tanto que se houvesse essa explosão, imagina a quantidade de botijas que tinham naquele local, teria sido uma situação talvez muito pior, Adriane. Mas o fogo se alastrou e aí o que chama atenção nesse caso, Adriane, o inquérito saiu, o incêndio foi lá no dia 17 de dezembro, se não me falha a memória. Nós estamos no mês de maio, no dia 24 de maio, então temos aí alguns meses depois do que ocorreu. Já saiu o laudo. Mas o que eu não vi sair foi nenhum tipo de política pública que possa evitar com que tragédias como esta voltem a acontecer em aglomerações, em construções, em ocupações do mesmo tipo. E nós sabemos que existem muitas em Manaus e esta área mesmo do Educandos, Adriane, só não está ocupada novamente por conta da cheia do rio. É uma enseada esse local aí. Eu estive lá fazendo um link para o Alô Amazonas, até o canoa link, né? Muita gente riu que a gente entrou numa canoa para mostrar a situação de algumas ruas que estão alagadas e as pessoas estão precisando de pontes e que fica exatamente nesta enseada aí no bairro de Educandos. Então, a água, o nível da água está bastante cheio, nós não estamos ainda na situação de alerta, mas o nível está alto, as pessoas não têm como ocupar neste momento. Agora, é quase, a gente não faz previsão de futuro, a gente faz jornalismo, mas conhecendo a dinâmica social, Adriane, e sabendo que não há nenhum tipo de política pública pensada, implementada ou adotada a partir desta tragédia, logo que a água recuar, nós vamos ver essa área sendo ocupada novamente. Algumas áreas, as mais altas, já começavam a ser ocupadas de forma irregular, né? Por próprios moradores que tinham saído dali. O aluguel social que é pago é de cerca de 300 reais. Uma família muito grande não consegue alugar uma casa por 300 reais aqui na capital, esse valor é muito defasado. E aí, muitos imóveis também não são alugados para famílias que têm crianças. E, geralmente, a maior parte das famílias têm muitas crianças. Então, acaba causando um transtorno muito grande. E eu tenho a mesma sensação que você, em relação a essa reocupação, como aconteceu, por exemplo, lá no bairro de São Jorge, onde aconteceu um incêndio também muito semelhante, numa menor proporção, mas uma área muito semelhante a essa, áreas de construção irregular. Para lembrar que essas casas todas já haviam sido cadastradas há um tempo para serem retiradas daí do local, não foram retiradas e não está sendo feito nada, de fato, para evitar, para isolar essa área ou para evitar que ela seja reocupada ou para dar suporte. Muitas famílias alegam que tiveram aquele suporte inicial, aquela causa toda, a população toda se comoveu, todo mundo ia ali ajudar, as pessoas que estavam principalmente em abrigos, escolas e igrejas e ginásios. Mas, passado o tempo, a gente já está chegando na metade do ano, parece que tudo se acalmou e nada foi resolvido. Exatamente. E essa questão de habitação é séria, não é um assunto simples de resolver, é um problema do nosso país, não é um problema só de Manaus e do Amazonas, mas alguém, em algum momento, precisa se responsabilizar, Adriane. A Justiça diz que a coisa é com a classe política. A classe política não se manifesta, sobretudo próximo a período eleitoral. Ou seja, ano que vem já tem eleição, ninguém vai se indispor neste momento ou, de repente, se colocar na situação de perder votos. E aí, o que fica são problemas sociais de comunidades, de bairros que nascem como fruto de ocupação de forma irregular e que traz problemas de infraestrutura, problemas de saúde para essa população e transforma ocupações como essa de Educando como praticamente um barril de pólvora, com muito combustível para queimar no caso do incêndio, e eu não estou falando no sentido figurado. Agora, vamos mudar de assunto, falar da Assembleia Legislativa. Os deputados por lá aprovaram que o governo do Estado fizesse um empréstimo de 400 milhões de reais do Banco do Brasil. Esse dinheiro deve ser investido em que, Manuel? Olha, Adriane, o Jornal da Crítica traz uma informação, traz exatamente essa informação. E deixa eu pegar aqui para passar a informação correta. Tem 149 mil, seriam utilizados para o pagamento de dívidas de quatro programas. 100 milhões, perdão, tá? 149 milhões. 100 milhões seriam para a parceria público-privada, para a manutenção da parceria público-privada, que faz o Hospital e Produto Socorro da Zona Norte, o Delfina Aziz, funcionar. É um hospital público gerido pela iniciativa privada e, por meio desta parceria, os serviços são oferecidos para a população. Outros 150 milhões seriam para o pagamento de contrapartidas de empréstimos de outros programas, como o Prozamin, como uma obra, um anel viário leste que ligaria o Distrito Industrial 2 à reserva do Fuduque. Eu, sinceramente, não lembro desta obra especificamente, viu, Adriane? E a duplicação também da M070, uma estrada que ainda está, esse trabalho de duplicação ainda está sendo feito, de Manaus até Manacapuru, se não me engano. E, então, esse valor seria destinado a isso. No início do ano, o governo anunciou que teria a possibilidade de emprestar até um bilhão de reais. A Assembleia, então, aprovou aí esses 400 milhões de empréstimos ao Banco do Brasil. E é dessa forma que o governo tenta sanear ou equilibrar a máquina pública, já que não há um aumento na arrecadação. É a forma que o governo está encontrando e os deputados acabaram aprovando esta mensagem governamental, Adriane. A possibilidade que você falou de emprestar até um bilhão é porque, assim como funciona para a gente, pessoa física, funciona também para o Estado. A diferença é que os parlamentares precisam aprovar. Mas os bancos levam em consideração o poder de endividamento. Você não pode comprometer tanto da sua renda, até porque já existem empréstimos passados, de gestores passados que fizeram construções que a gente está pagando até hoje, Arena da Amazônia, está pagando ponte, está pagando várias outras coisas. Então, tem um limite máximo até onde você pode ir nesses empréstimos para não comprometer a receita do Estado e nem deixar de arcar com os compromissos que são regulares à administração pública. Então, por isso que tem essa margem de erro até onde você pode ir. Então, aprovando agora essa parte, a gente já usa 40% desse valor que pode ser utilizado durante essa gestão. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você. Bom fim de semana para você e para os ouvintes da 93.1. Bom fim de semana, Adriane, para todo mundo. E na segunda-feira a gente se encontra por aqui de novo, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E olha só, ontem também os deputados aprovaram a proposta de reajuste salarial dos professores. A classe está de braços cruzados há mais de um mês e ainda precisa definir em Assembleia o fim dessa paralisação. O texto foi aprovado por unanimidade pelos 20 deputados presentes. O projeto reajuste o salário dos professores em 4,73%. O PL teve a adição de emendas que garantem a categoria aumentos em benefícios, como auxílio localidade e vale alimentação. Auxílio localidade que alterou os valores de 30 para 80 e de 30 para 120 e o vale alimentação que também teve um acréscimo de 30 reais passando de 450, 420, ou melhor dizendo, para 450. Este foi alterado na emenda. Portanto, está concluído de fato tudo que foi orientado e definido, decidido com a categoria. Mas a votação aqui da Casa Legislativa não garante o fim da greve. O assunto só deve ser definido depois que a categoria discutir o tema entre si. As reuniões dos dois sindicatos são marcadas para o fim da semana. Para os representantes sindicais, ainda é preciso decidir se os professores aceitam abrir mão, neste momento, de algumas reivindicações. Uma delas é a progressão por tempo de serviço que estava parada, que já deveria ter sido feita em 2018, e também com a redução do tempo do interstício que passa de 4 para 3. E essa comissão terá toda uma obrigação de estar aí fazendo com que esse valor suba de 2 para 5%, porque 2% hoje também não está a contento e não está atendendo os anseios da categoria. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus já marcou sua assembleia para amanhã, sexta-feira, e será a partir das 15 horas na zona norte da cidade, no bairro Cidade Nova, no auditório da Escola Estadual Ruth Pretos Gonçalves, que é conhecido como Aldeia do Conhecimento. Lá nós esperamos e aproveitamos aqui o momento de fazer essa convocatória para toda a categoria, de estar presente para deliberar sobre a pauta específica, que é a permanência na greve ou a saída da greve mediante o que foi votado hoje aqui na Assembleia Legislativa. A vice-líder do governo na casa garantiu que o Executivo segue aberto ao diálogo e as outras pautas podem ser conversadas em outras negociações. Foi feito um termo de entendimento de que isso vai ser construído, vai ser dialogado e que vai ser feito com a participação dos professores. Então, eu não vejo, após essa aprovação aqui na Assembleia Legislativa, motivos para que essa greve possa continuar, porque está perdendo os professores, está perdendo os alunos e estamos perdendo todos nós. A gente fica na boa expectativa de que isso se resolva ao longo do dia de hoje, que na segunda-feira as aulas possam voltar ao normal. Só para reforçar, os professores foram convocados pela Aspron e também pelo Cintean para se reunirem hoje à tarde, às 3 horas, e nessa Assembleia eles devem dar o veredito final se aceitam essa proposta de aumento salarial de 5%, mais reajuste escalonado e aumento também em outros benefícios. Já os professores municipais aqui da capital também são a negociação salarial e profissional. Hoje, em Assembleia, eles devem decidir se aceitam a proposta da Prefeitura de reajustar em 8% os salários, em 20% os auxílios alimentação e do compromisso da Semed com o pagamento de progressões. E veja daqui a pouco, o jovem de 22 anos é preso por estupro. A vítima é uma menina de 11 anos que desapareceu após sair da escola com ele. E dois homens foram mortos durante troca de tiros com a polícia. Eles eram suspeitos de fuzilar uma viatura. Os detalhes desses e de outros casos da área policial você acompanha em um instante só porque eu volto já já.